Vem pra mais uma do Ita Discursiva, questão 22. Fala o seguinte, uma esfera sólida homogênea. E devolume V, massa específica Rho, repousa totalmente imersa na interface de dois líquidos imicíveis. O líquido de cima também está específica Rho C e debaixo Rho B. Tal que Rho igual a... Tal que Rho C menor... Tal que Rho maior que Rho C, menor que Rho B. Lógico, né? Então se a esfera está flutuando entre dois líquidos imicíveis, o de cima e o de baixo, lá está a nossa esfera. Claro que a densidade da esfera tem que ser intermediária, mas tudo bem. Determine a fração imersa do líquido superior do volume da esfera. Então tá, aqui em cima tem o volume que eu vou chamar de volume que está no líquido de cima. Aqui embaixo tem o volume que está imerso no líquido de baixo. Ele quer que eu descubra a fração Vc sobre V. Foi isso que eu entendi? Determine a fração imersa no líquido superior do volume da esfera. Sim. Bom, mais uma vez, diagrama de corpo livre. Nós teríamos então a nossa esferinha. Tem o peso, e quem equilibra o peso é a famosa força de empuxo. Pelo princípio de Arquimedes, o empuxo é o peso do fio deslocado, e a gente deduz a formulazinha do empuxo, sendo Rho vezes G, vezes V, sup, onde o volume é o volume submerso. O Rho é o volume do líquido. Rho líquido, onde o corpo está mergulhado. Bom, o empuxo tem que ser em módulo igual ao peso para o equilíbrio poder existir. Só que vai ter um empuxo devido ao líquido de cima e um empuxo devido ao líquido de baixo. Eu poderia então chamar de empuxo de cima e tem também o empuxo gerado pelo líquido de baixo. Portanto, esse empuxo é a soma do empuxo de cima mais o empuxo de baixo. E isso tem que ser igual ao peso da esfera, Mg. Empuxo, Rho em cima, gravidade, o volume submerso em cima, Rho do líquido de baixo, vezes a gravidade, volume submerso do líquido de baixo. Isso é igual, massa da esfera, densidade é massa sobre volume, eu posso trocar a massa da esfera para o Rho vezes V. Então ficaria Rho vezes V vezes G. Posso cancelar o G. E já que eu não quero o volume da parte de baixo, e logicamente o volume total é o volume da parte de cima mais o volume da parte de baixo, para eliminar o VB da minha equação, já que eu não desejo ele, V menos VC. Substituindo, o Rho C vezes o VC mais Rho B que multiplica V menos VC é igual a Rho vezes V. Acredito que agora seja só um pouquinho de algebrismo, bem mais acessível aparentemente, né? Então o aluno tem que ser astuto de perceber, caramba, essa questão aqui discursiva está do mal. Pula ela, faz outras primeiro, deixa o cérebro trabalhando, depois tu volta, certo? Eu quero fazer VC sobre V, então vou colocar o VC em evidência aqui. Vai ficar Rho C menos Rho B. Coloquei o VC em evidência. Mais vai passar para lá menos, Rho vezes V, menos Rho B vezes V. Vou colocar em evidência também. E já vai dar para eu obter o que eu quero, hein? Já vou agilizar, galerinha. Colocar em evidência e vou passar dividindo, popularmente falando. Então aqui coloquei em evidência e ficou Rho menos Rho B. Está multiplicando, passou dividindo. Rho C menos Rho B. E aí está o que ele pediu, a fração. Rho menos Rho B que divide Rho C menos Rho B. Beleza? Essa eu estou mais confiante, mas nunca é demais olhar uma segunda opinião. Beleza? Um beijo, vamos que vamos!